Como Surgiu o Nome do Seu Bairro Já é freio Arnoda Bota ele para lavar Não pode não, ele nem é homem E o que que tem para ser o Nuno Lava Roupa O Nuno Lava Roupa não Que conversa é essa? Tem tanto homem que mora em apartamentos sólidos E eu já estou muito velhinha para estar lá Já Oline, vem aqui Oline Vem O que é Arnoda? Está fazendo o que? Está brincando Está brincando Me deixa a mãe brincar Está brincando Eu vou brincar Eu sou mais velha que você Eu vou brincar Eu vou brincar Respeita Ela tem a idade de ser sua tataravó Mentira Também não é tanto assim Está brincando Está brincando Você me respeita que eu sou velha Ela tem a idade de ser tataravó sua Também assim tataravó Você fica pintando esses cabelos de preto para desgravar Ela é velha É É mas você não pode dizer nada não que você é menina ainda Você não tem direito de nada Eu trouxe você para uma reunião de família Vou não Vou não É o que? É reunião de família Então eu vou dar uma irmã Ei É Você não tem voz ativa aqui não Jurema Ela nem que ser irmã minha E ela vai ficar E eu já É o que? Ó Vou não Você sabe o que é isso aqui? Sabe o que é? É o que? É o que? É o que? Isso aqui é o que? É a minha roupa nessa Sim não é não? Ó E isso aqui você sabe o que é? É da senhora De jeito que eu não As cuecas acabam sem Acabam sem jargonha Isso aqui é suas cuecas cheias de noda Noda N-O-D-A N-O-N-O-N-O-D-A Viu? Peido Não Ele não pode falar peido não Viu? Você é criança Não pode falar peido não Caralho Ó Isso aqui Você a partir de agora Jurema me deu a ideia Você vai lavar a sua roupa Vou não Vai sim Vou não Vai sim Vou não Vai sim Sua droga Posso que nem garrafa ela enche Uma criança Bota Eu inocente para lavar a roupa Ó Mãe Terminou Deixa eu ver Terminou Lins Você chama isso aqui terminar Talvez suas ventas Suas ventas Talvez suas ventas Você não venha não Ó Você faz as cores direitinho Você não vai ter mamãezinha Pro resto da vida não Viu? Vou terminar só dessa vez Vai pegar um balde para eu estender aí Essa mulher é muito forte A via Fora é A Yer também não vai ser do jeito que ela quer não E o balde aí Você também não tem eu Pro resto da vida não Vou brincar Ei vem me ajudar a estender Foda Foda Vem me ajudar a estender Menina esse balde quebrado Olha Vem aqui Não que ela Tô brincando Ei Fala embaixo que nessa Não é essa educação que eu lhe dou Não Tô não Esse balde quebrado não presta Não é só pra estender roupa Mas você não tá vendo que vazia Como é homem Esse balde quebrado não presta Não é só pra estender roupa Mas você não tá vendo que vazia E assim surgiu o nome do bairro Várdia Se eu botar roupa aqui nele furado Sai pingando na casa Cê tá entendendo Como surgiu o nome do seu bairro Como surgiu o nome do seu bairro Uhhh